E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A expansão de 1,2% das vendas do varejo em julho foi uma sinalização positiva em termos de fôlego da retomada, principalmente porque o IBGE fez uma revisão dos dados de junho. Em vez de queda de 1,7%, houve aumento de 0,9% no mês. Com isso, se chegou a esse patamar recorde de vendas. Quase todos os segmentos tiveram expansão. Agora, é preciso considerar alguns fatores que podem atrapalhar o ritmo daqui para frente. O crédito mais barato vem tendo um papel importante na retomada e a situação começa a mudar. O crédito está ficando mais caro na medida em que estão ocorrendo os ajustes da Selic, da taxa básica de juros. E depois do IPCA divulgado nesta semana, com alta de 0,87% em agosto, o mercado está revendo para cima as projeções de inflação e de juros, que são dois fatores que comprometem a capacidade de consumo. Já se prevê a inflação em mais de 8% no final do ano, com juros acima desse patamar. E mais, o mercado trabalha com a possibilidade de um aumento mais pesado da Selic na reunião deste mês, o Copom, talvez de 1,5%, para passar um recado mais forte de compromisso com o controle da inflação. Por outro lado, serviços podem exercer uma certa concorrência com o comércio, já que nas fases de maior restrição de atividade, os gastos ficaram mais concentrados mesmo no comércio. A pandemia direcionou bastante o consumo. Está havendo uma maior reação, por exemplo, das vendas de vestuário e calçados, que ficaram em baixa por muito tempo. Material de construção, que teve um desempenho muito positivo no pior momento da pandemia, com as pessoas preocupadas em melhorar as condições de trabalho e estudo em casa, registrou queda de 4,7% na comparação com julho do ano passado. Mas são dificuldades que não comprometem as expectativas positivas para o ano. Após as vendas terem atingido o maior volume mensal em 21 anos, a Confederação Nacional do Comércio elevou para 4,9% a previsão de expansão agora em 2021, que, se confirmada, será a maior desde 2012. Laerte.